Tudo que o Bernardo come no japonês e bebe uma coca agora. E a sopa de carne. E mais outro. Quarto salmão. Quarto salmão. Quinto? Eu perdi mais um. Sexto batimista. Gente, assim, eu acho que ele vai ser daqui obeso, hein? Bora comer. Nete. Frango com tudo. A gente pediu frango. Lula, porra. Tá comendo lula, Bernardo? Outro sashimi. Outro sashimi. Não é possível. Mas é daqui um peixe. O Bernardo? O Bernardo? Poxa. Olha aqui. Pode. Deve ser um sashimi. Bernardo, você comeu todos o sashimi? É. 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 É um mãozinho. O que é isso, Bernardo? Temac com... Com... Camarão. Mais outro palito. Outro camarão. Mais outro palito. Outro camarão. Mais um. Mais um. Caio. não dá nem tempo de mastigar, cara não dá muito já vai o outro espetinho bolinho isso é o que ele tem verdade o outro espetinho o outro espetinho o que? o que? mais uma vai, vai, vai mais outro salmão come atum também, cara é tudo peixe mesma coisa, mesmo gosto mais outro já perdi a conta já olha o biquíni o último, não é mais não? esse prato, aquele que a gente tem mais outro o que é isso agora? eu sou de uma bela viagem peraí eu sou de uma bela viagem para a barrigo-lândia vai voo vai voo vai voo vai voo Vapo. 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 Vai me agudar mais. Aí. Você tem que ficar com o fio no pé, não? Eu tô até com calor. Tá esquentando meu pé aqui? É dor. Eu fui o fio no pé. Você vai pedir mais o que, Bernardo? Eu gostaria de ser mais dois temaki. Mas... 40 pernas de salão. Gosto de temaki? Não. Não faço nada. Mas... Comendo japonês com água é o que mais saudável, ó. Magnífico. Ai, então...